Oi Brasil, vamos de make hoje. Hoje a gente vai fazer a preparação da pele, tá? A gente vai começar limpando a pele com água micelada Fale Beauty. Tô adorando essa água micelada, gente. E agora a gente começa a hidratar primeiro com a água de uva da Calda Lee. Deixa secar e aí a gente segue com o sérum da Bruna Tavares, que também, gente, é um amor pra hidratar a pele. Tenho amado ele. Passando os pontos, espalha direitinho. Cuida dessa pele, menina. Agora um preenchedor pra rugas do Boticário, somente na área dos olhos. Hidrata. E o Lip Oil pra hidratar os lábios, pra preparar pro batom maravilhoso. O primer da Candice Perenice. Espalha por todo o rosto. E um corretivo na cor laranja, da NYX. Nas minhas olheiras e nas minhas manchinhas mais amarranzadas. Pra camuflar essas manchas. Base da Eudora Skin Perfection. Espalha com pincel. Bem espalhadinho. Essa base tem uma ótima cobertura, gente. Tá perfeita essa base. Depois do pincel, a gente vem com a esponja também pra dar acabamento. Vocês sabem que eu gosto disso, né? Espalha com pincel e dou acabamento com a esponja. Agora a gente vem com o corretivo da NYX, um tonzinho mais claro só, aqui na área dos olhos. Pra iluminar. E o contorno vai ser com a Deysel. Com o próprio contorno da marca. Vocês viram que agora eu tô fazendo iluminação e contorno com os produtos molhados, né? E agora eu venho com a esponjinha e espalho toda essa parte de iluminação e de contorno. Agora eu venho com o pó amareleiro aqui em Desbenenice, abaixo dos olhos, fazendo um baked. E antes de qualquer outro pó, eu vou passar o blush. Blush é assim, quase em cima da base, porque ele vai segurar melhor. Eu vou passar o blush e depois a gente vai reforçar o blush lá no final, tá? Esse blush é da Eudora. Lindo. Agora eu vou fazer o contorno em pó. Vou ser lá aquele contorno molhado que a gente fez com o Hula. Esse é o Hula Caramel, tá? Vou passar em todas as partes que eu fiz aquele contorno anterior com o bastão. E já com o cookie, que é o iluminador, eu vou marcar aqui acima do nariz. Vou selar agora com pó. Espalhar direitinho. Selar toda essa pele, tá? Como eu disse, a gente ia voltar com o blush. Agora eu venho com o blush acima do pó. Que ele vai reforçar aquele tomzinho que a gente já deixou anteriormente. Vou dar caprichada na iluminadora aqui agora. E vamos passar a bruma da Ruby Rose. Deixa secar. E essa pele tá quase pronta. Agora a gente vai fazer a sobrancelha, né? Pra destacar. Fazer com o gel da Focalure. Delimita aí com o corretivo abaixo da sobrancelha. Pra destacar ainda mais. Dá uma espumada. Que já vai servir de base pra maquiagem nos olhos. Que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? E a pele tá pronta. Mas peraí que eu vou mostrar pra vocês como ficou a maquiagem. Com os olhos feitos já, Brasil! A gente vai fazer os olhos no próximo vídeo, tá? Então fica ligadinho que nos próximos dias sai vídeo novo com a maquiagem dos olhos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui. Compartilhe o vídeo pras amigas. Me siga aqui nas outras redes sociais. E grande beijo! Tchau, 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 tchau!